Mas se você tem uma outra mulher, meu amor, eu acho bom você sair daqui. Não é outra mulher, deixa eu falar um pouco. Por que você não sai daqui? Não pode! Por que você quer parar com isso? Para, Simone, para! 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 Você dá licença de eu falar também? Dá licença ou não vai dar? Você prefere primeiro acreditar nos outros, mas depois acreditar em mim. Cristo! Cristo! Fala logo, então. Mas vê se não mente dessa vez. Mas não começa não, tá vendo? Se eu quisesse me mandar, tava aí um bom motivo, é ou não é? Basta querer. Mas eu não quero. Eu não quero porque eu não sei viver sem você. Eu te amo, põe isso na tua cabeça, eu preciso de você. Olha! Vou te pedir pra me dar uma explicação. Não me fazer uma declaração de amor. Tá legal. Tá bom. Isso tudo que aconteceu foi de uma maneira que eu não podia nunca imaginar. Eu cheguei de viagem, sim. Só que meu tio tava no cais com o iate dele parado, de repente virou pra mim e falou assim, olha, eu preciso que você me leve até a minha ilha lá. A tal da ilha dele. O que eu ia fazer? Ia dizer não pro meu tio? Fiquei sem saber. Fiquei olhando pra cara dele e disse, tá bom. Eu levo esse iate aí, eu levo até a tal ilha. E tinha um monte de gente com ele. Tinha convidados. E tava essa tal de dona Fernanda no meio lá. Que não significa nada pra mim. Nada! Entendeu bem? Não significa nada pra mim. O que eu podia fazer? Onde eu errei, eu sei. Eu devia ter telefonado avisando que eu ia pra lá, pra tal da ilha, poxa. Mas não deu tempo, não pude. Aquela coisa de última hora, pra fazer o quê? Aí eu tive que levar meu tio. Você acha que eu podia recusar um pedido dele? Me diz, podia. E essa tal Fernanda? Essa tal Fernanda. A moça que é noiva lá do meu primo Caio. Agora pensa bem. Você acha que eu ia ter um caso com uma noiva do meu primo? Pensa um pouco. Qual é Simone? Então por que que a Fernanda disse pra Valkyria no telefone que tava namorando você? Ai meu Deus do céu. Sei lá, sei lá. Vai ver que brigou com o Caio. Resolveu se vingar dele. Não sei. Olha, esse pessoal é capaz de tudo, hein. Isso é verdade, Cris? Simone. Você é a única pessoa nesse mundo que eu confio. Você sabe tudo da minha vida. Meu Deus, como é que eu ia poder mentir pra você? Eu só posso te garantir que isso tudo não passa de uma invenção maluca. Eu te amo muito. Muito. Eu preciso muito de você. Simone, eu te amo mais do que qualquer coisa nesse mundo. Você, você acredita em mim? Eu... Por favor, Simone, acredita em mim. Por favor. Eu não sei nem respirar sem você. Eu não sei nem respirar sem você. Se você me deixasse agora, se você não acreditasse mais em mim, tenho certeza que a minha vida acabava. Eu sei desativar. Eu tenho certeza que isso. Por favor. Estou aqui com o coração na mão te pedindo. Acredita em mim. Por favor. Cris